Oi, gente! Hoje eu estou aqui para trazer para vocês um novo vídeo relacionado ao universo de Sex and the City e Angels Like That. Apesar do último episódio da segunda temporada ter sido lançado semana passada e meio que os assuntos de novidades em relação a séries já terem terminados, eu ainda estava sentindo aquele climão de Sex and the City e Angels Like That. Então, eu não estava assim no momento que eu já conseguia me afastar dessas personagens. Eu ainda estava com elas na minha cabeça e, por causa disso, decidi trazer elas mais uma vez aqui para o canal para fazer um vídeo especial, um vídeo diferente, que é um formato que eu estou começando a testar aqui no canal para a gente fazer um vídeo que é mais interativo, não só comentando um episódio ou um filme específico, mas também a gente se divertindo com algo relacionado a uma história que a gente gosta. Esses vídeos, então, são vídeos em que eu estou respondendo testes e quizzes do BuzzFeed que tem relação com alguma série. Então, hoje, a gente vai responder esse teste aqui, que o título aqui diz Todo mundo é uma combinação de duas personagens de Sex and the City. Aqui está a sua. Então, esse teste aqui vai mostrar se você é 50% qual personagem e outro 50% qual outra personagem, dentre as quatro principais de Sex and the City, ou seja, Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha. Então, acho que esse teste aqui vai ser muito legal de fazer, né, gente? E sem mais enrolação, vamos logo começar. Primeira pergunta. Para começar, escolha uma marca de luxo. Aí a gente tem aqui as opções, né? Prada. Aí tem essa outra. Eu não sei, gente, se a pronúncia é Saint Laurent ou se é tipo Saint Laurent, alguma coisa assim, que eu não sei falar francês, né? Então, deve ser alguma coisa desse tipo aqui, mas eu reconheço o nome dessa loja. Aí depois a gente tem Chanel, né? Dior, Valentino e Gucci. Então, gente, eu não sei porquê. Eu não tenho dinheiro para comprar nenhuma dessas marcas, então eu não tenho experiência com nenhuma delas. Apesar de que eu acho que eu já fui, né, na Prada e na Chanel. Gente, é tão chique. Eu fui, não era para comprar uma coisa para mim, não. Eu estava acompanhando outra pessoa que ia comprar alguma coisa nessa loja, assim, de luxo. E era incrível, gente. Eles servem você, perguntam se você quer água, se você quer champanhe, se você quer coisa. Aí você senta num sofá para você esperar. Se não me engano, a pessoa que estava comigo, ela estava comprando uma bolsa, né? Então, a gente fica numa salinha toda chique, esperando a bolsa chegar. Gente, eu me senti, assim, a própria Carrie, né, quando ela vai comprar naquela loja de luxo dela. Eu me senti tão chique, né? Pena que não era para mim um produto. Mas, então, qual eu vou escolher aqui? Eu fico em dúvida entre escolher ou Prada ou Gucci, né, em homenagem a filmes, né? Prada por causa do Diabo Veste Prada e Gucci por causa do filme, né, House of Gucci com a Lady Gaga, né? Mas eu acho que eu vou escolher Prada. Eu acho que é uma marca que talvez combinasse mais comigo, né? Eu acho que eu consigo imaginar mais coisas da Prada que eu usaria. Então, eu vou escolher aqui. Aí, a próxima pergunta é, qual é seu pior defeito? Sou narcisista, sou muito orgulhoso, sou ciumenta, sou expansiva, sou fofoqueira e não tenho defeitos. Eu amo, gente. Porque já outros testes que eu fiz aqui também, eles têm essa coisa de perguntar o seu defeito, né? E sempre tem uma opção, assim, dizendo que você não tem defeitos. E toda vez eu amo essa opção. Eu nunca coloco, mas eu amo, né? A vibe, assim, a energia que essa opção traz. Mas, sobre esses defeitos aqui, né, gente? Eu não sei qual escolher. Porque, obviamente, eu tenho defeitos, mas eu não acho que nenhum desses especificamente, né? De ser uma pessoa narcisista, uma pessoa orgulhosa, ciumenta, né? Enfim, eu acho que não, né? Uma pessoa fofoqueira, eu também não sou. Eu gosto de trocar informações, né? Mas a gente sabe que trocar informações é bom, né, gente? A gente fala umas coisas ali ou outras, mas não é necessariamente uma fofoca, né? É só, tipo, a gente, você vai compartilhar coisas que você sabe, né? Mas eu não me consideraria uma pessoa fofoqueira, sabe? Daquele nível que fica olhando a vida dos outros e pra falar mal dos outros. Enfim, então, eu acho que não. Sobre ser narcisista, eu também acho que não. Eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de fazer coisas em grupo, sabe? Eu gosto muito de trabalhar em grupo, de sair em grupo, sabe? Então, eu não acho que eu sou uma pessoa narcisista nesse sentido. Ciúme, eu também não tenho muito, não. Né? Eu também não sou uma pessoa orgulhosa. Eu acho que talvez eu vou colocar aqui que eu sou uma pessoa expansiva. Porque eu acho que essa coisa de ser uma pessoa expansiva dá abertura, né? Pra várias interpretações diferentes que a gente pode dizer, né? Sobre esse defeito. Eu acho que talvez seja uma pessoa que quer aparecer demais, né? Uma pessoa, talvez, assim, que domine muito o ambiente em que ela está. Às vezes, mesmo em contextos que talvez ela não devesse ser o centro das atenções. Então, vou colocar esse, né, gente? Mas, assim, não é por maldade. Porque eu não posso controlar o seu centro das atenções, né? Às vezes, nos núcleos de amizade, assim, em coisas. Eu nasci pra ser uma estrela, né? Então, vou colocar esse aqui. Acho que esse aqui combina. Aí, a próxima pergunta, gente. Essa pergunta aqui é perfeita pra Carrie, né? Qual desses sapatos você usaria no dia a dia? Meu Deus, no dia a dia? Então, a gente tem aqui... Aí, eu amei que já tem aqui o Manolo Blanek, né? Aquele sapatinho azul que a Carrie usa, né, gente? Do filme, né? Do primeiro filme que ela usa até no casamento dela, né? No final. E, assim, perfeito, gente, esse sapato. Sobre qual eu usaria? Eu acho que eu vou escolher esse aqui, né? O primeiro dessa linha de baixo. Que é esse que parece feito um sapato, assim, com salto bem grosso, né? Esse preto. Eu acho que eu escolheria esse. Porque eu gosto muito de sair de bota com salto na rua no dia a dia. Né? Inclusive, preciso até comprar mais botas. Porque tem bota minha que quebrou. Porque aqui, né? Quando tá no inverno, às vezes, eles colocam sal na rua. Né? Tipo umas pedras grandes, assim, de sal na rua. Porque ajuda a derreter a neve. Então, às vezes, eles colocam isso na calçada pra não acumular muita neve e a gente conseguir andar. Só que esse acúmulo de sal ali, apesar dele ser bom pra proteger a gente da neve, ele é ruim porque ele vai estragando a sola do nosso sapato. Então, algumas das minhas botas, elas estão estragando. Né? E eu não tô mais podendo usar bota com tanta frequência. Isso me deixa triste porque eu amo. Né? Então, acho que eu vou escolher essa bota aqui. Apesar que eu também fico pensando em escolher a Manolo Blanek, né? Em homenagem a Carrie. Mas eu acho que eu não usaria um salto fino desse todo dia. Né? No dia a dia. Agora, esse salto aqui um pouco mais grosso, esse preto, eu usaria. Né? Eu acho que seria bom. Então, eu vou escolher ele aqui. Aí, depois. Qual dessas cidades mais combina com a sua energia? Aí, as opções são. Rio de Janeiro, Nova Iorque, Paris, Tóquio, Barcelona e Istambul. Então, né, gente? A única brasileira aqui, né? É Rio de Janeiro. Mas eu não vou escolher o Rio de Janeiro porque... Eu não sei se tem muito a ver comigo, né? Eu sei que é uma cidade, assim, que o pessoal fala, né? Que é bem quente, né? Que tem muita praia, aquela coisa, assim. Né? Não combina muito comigo, gente. Eu odeio praia e eu não gosto de sol. Eu gosto de frio, assim. Não dá pra mim, né? E, assim, eu também nunca fui pro Rio de Janeiro. Então, tudo que eu conheço é coisa que eu vi em filme. Coisa que eu vi nos clipes da Anitta, né? E, assim, coisa que o pessoal fala, né? Aqui no Canadá, eu acabei conhecendo várias pessoas que eram do Rio de Janeiro. Que estavam aqui fazendo intercâmbio, né? E eles falaram, assim, do Rio, enfim. Então, eu tenho vontade de conhecer, mas eu não acho que é uma cidade, assim, que combina tanto com a minha energia, com a minha vibe, né? Eu iria pra conhecer, pra visitar, mas eu acho que não é uma coisa, assim, que combina, de fato, comigo. Eu acho que entre essas opções aqui, né? No caso, nenhum desses cantos aqui eu fui, né? Meus pais, eles já foram pra Paris. Eles acharam legal. Minha mãe amou Paris, né? Achei lindas as fotos, mas eu também não sei se seria tanto a minha energia. Eu acho que o que mais combina comigo, gente, é Nova York. E eu digo isso, assim, porque eu cresci vendo várias séries, né? Que se passam em Nova York. Eu lembro de Glee, né? Que Glee, a história começava em Ohio, mas depois os personagens, quando eles ficavam adultos, né? Assim, jovens adultos, que eles iam pra faculdade. A Rachel e o Kurt, eles iam pra Nova York, né? Eu achava incrível eles com o apartamentozinho deles em Nova York, né? E fora a própria Sex and the City, né? Gente, que eu amo. A casa da Carrie, né? A Samantha, Miranda, todo mundo. A Cementa agora, né? Ela tá morando em Londres. Mas, no geral, da série Sex and the City, ela tava lá em Nova York. Todas elas em Nova York. Maravilhoso, né? A cidade. E, assim, tudo que tem em Nova York eu amo, assim, de filme, de série e tudo. E também, né, gente, agora que eu estou morando no Canadá, tem gente que diz que o Canadá é a Nova York da Shopee. E eu tô gostando muito, muito do Canadá. Então, eu acho que eu ia amar bastante Nova York, né? Eu acho que, dentre essas opções, Nova York é o que mais combina comigo, né? Então, eu vou escolher ela. Depois, né, gente, a próxima pergunta aqui é... Como os seus amigos costumam te descrever, né? Como uma pessoa intensa, inteligente, engraçada, gentil, generosa, sonhadora. Então, esse aqui, eu acho que todas essas coisas maravilhosas, todos esses elogios, né? Meus amigos já disseram sobre mim, né? Todos eles. Então, assim, se eu preciso ser uma pessoa intensa, eu acho que sim. Porque eu sou uma pessoa que faz tudo, assim, com muita intensidade, né? Meu signo é Arias. Então, assim, signo de fogo, aquela loucura, intensidade. Inteligente, sou também, né? Agora, assim, eu acho que, dentre essas opções, o que eu acredito que mais amigos e amigas mesmo, né? Assim, diriam com mais frequência é que eu sou uma pessoa engraçada, né? O que, provavelmente, pode ser uma surpresa pra quem vê os vídeos. Porque, nos vídeos, normalmente, eu falo de uma forma um pouco mais séria, né? Porque eu acho que eu analiso os episódios, às vezes, filme e coisa que eu assisto, de uma perspectiva, assim, mais séria. Então, eu acabo falando com mais seriedade aqui no canal. Mas, eu acho que, no dia a dia, né? Com as minhas amizades, enfim, eu sou uma pessoa meio engraçada. E eu acho, gente, que eu tenho uma personalidade, assim, que é meio Samantha Jones. Em todos os sentidos que vocês imaginarem. Então, sim, eu acho que eu vou escolher, dentro desses aqui, que eu sou uma pessoa engraçada, né? Porque eu acho que é o que os meus amigos diriam. Continuando, né? Escolha um tema de Matt Gala. Amei que já me lembrou, né, gente? Do primeiro episódio da segunda temporada de In Just Like That, que ela joga pro Matt Gala. Aí, as opções que a gente tem aqui são... China Através do Espelho. A Casa de Chanel. Deusa, o modo clássico. Estilo Rock. Super-heróis, moda e fantasia. E sem tema. Então, gente, eu tô triste, porque eu queria muito que, entre os temas aqui, eles tivessem aquele tema, né, daquele ano que o tema foi camp. Porque eu amo camp. Eu amo a estética camp. Eu amo narrativas camp, assim, de histórias dentro da cultura pop. Eu amo o camp, né? E eu amo também as roupas camp e tudo. E, enfim, né, essa forma de se expressar artisticamente, né, por meio da moda, por meio da música e de tudo. Eu amo camp. Então, eu queria muito poder escolher essa opção. Eu tô muito triste que não tenha essa opção aqui, dentre os temas do Matt Gala, né, que estão nesse teste. E dentre esses daqui, eu fico meio em dúvida. Eu acho que esse Deusa, o modo clássico, é interessante, né, o estilo rock também. Mas eu acho que eu vou escolher esse aqui. Super-heróis, moda e fantasia. Porque eu acho que seria um tema, né, que daria abertura pra usar roupas mais extravagantes, né, mais criativas. Eu gosto de coisa mais extravagante. Né, gente? Assim, eu estou gravando esse vídeo 10 horas da manhã, olha a roupa que eu estou usando. Pois é, eu sou assim, eu gosto dessa vibe. Então, eu acho que dentre esses temas, eu escolheria esse aqui, né, super-heróis, moda e fantasia. E depois, por fim, né, já é a última pergunta, escolha uma bolsa estranha para chamar de sua. Já queria dizer que eu não achei nenhuma delas estranha, eu super usaria. Tô brincando, gente, aquela ali da Balenciaga, né, que parece um saco de lixo, eu não usaria, não. Mas deixa eu ver aqui. Eu gostei muito, gente, dessa bolsa aqui que tem esse pombo, né, que a Carrie, ela usa em Just Like That na segunda temporada. Se eu não me engano, ela usa, eu acho que é no episódio 2 ou é no episódio 3, né? E eu amei que ela está numa lojinha, né, gente, com a Charlotte, que a Charlotte queria comprar de volta as roupas que a Lily vendeu na internet, né? E aí, a Carrie vai com ela. E aí, a Carrie, ela está com essa bolsinha, né? E eu amo que ela abra, assim, a bolsa do... a asa do pombo para tirar uma coisa dentro da bolsa. Eu achei essa bolsa incrível, eu queria muito essa bolsa. Mas eu não sei se ela combinaria tanto com roupas que eu tenho. Então, eu acho que eu vou escolher essa outra aqui, essa rosa, que parece uma jaqueta cor de rosa. Eu acho que... eu tenho muita roupa rosa, né? Então, eu acho que ia combinar mais, né, com roupas, assim, que eu tenho para usar essa rosa aqui. Apesar de que as outras eu também achei bonitinhas, né, menos a do saco de lixo. Mas eu vou escolher essa aqui mesmo, né, essa aqui, dessa jaqueta rosa. E agora, vamos ver o resultado. Gente, eu estou muito feliz com o resultado. Eu estou vendo aqui, né, que eu tirei Miranda e Samantha. Eu estou tão feliz, gente, porque eu já falei para vocês, né, que a Miranda, ela é minha favorita, assim, da série antiga. E a Samantha Jones, eu também amo ela, né, gente? Eu não falo tanto da Samantha porque a gente sabe que a personagem, ela não está mais participando de Angels Like That. E eu meio que simplesmente tentei aceitar isso e seguir em frente, né? Eu não queria ficar feito as viúvas de Samantha Jones, as viúvas de Kim Cattrall, que ficam só reclamando de Angels Like That e reclamando que ela não está lá. Então, por isso, né, eu meio que aceito a ausência dela. Mas na série original de Sex and the City, eu amava muito ela e nos filmes eu amo muito ela. Então, eu amei, gente. Eu estou muito feliz com esse resultado. E aí, o textinho que tem aqui, né, é... Você é conhecida pelas decisões caóticas que costuma tomar e por não estar muito preocupada com o que as pessoas pensam. É tudo parte de sua vida colorida e cheia de intensidade. Gente, eu amei demais esse textinho aqui. Foi um teste muito, muito, muito divertido de fazer. Adorei o resultado, né? Eu fiquei pensando que talvez eu pudesse ser ou, né, Miranda e Charlotte, ou Samantha e Charlotte. Mas eu acho, né, que pelas perguntas que teve, realmente fez sentido esse resultado aqui. Eu amei, simplesmente amei muito. E eu pretendo, né, gente, colocar o link para esse teste aqui na descrição do vídeo, né? Então, vão lá fazer esse teste e vejam o resultado de vocês. E digam aqui nos comentários, né, qual foi o resultado de vocês e se vocês concordam com esse resultado ou não. E é isso, né, gente? Amei fazer esse vídeo aqui e eu espero que vocês tenham se divertido, né? Deixo vocês por aqui. Até mais!